A ameaça voltou. Não vamos nós de novo. Parabéns, ressuscitaram outra múmia. Brandon Fraser adora encarar o perigo. Eu, você, essa, múmia! É bom mesmo, porque Jet Li é um inimigo que não conhece o medo. A Múmia, tumba do Imperador Dragão, nesta sexta, dez e meia da noite, na Supertela. A Múmia, tumba do Imperador Dragão, nesta sexta, dez e meia da noite, na Supertela.